Você pode ter um câncer de próstata com valor de PSA baixo, abaixo até do valor da normalidade? Pode, mas é muito raro isso, certo? É muito difícil. Quando você adota o critério de 2,5, você consegue pegar a imensa maioria dos pacientes. Existem tumores mais raros e mais agressivos que vão cursar com PSA baixo, certo? São tumores indiferenciados, que a gente chama. Geralmente são tumores agressivos, com o pior prognóstico. Então esses pacientes que portam esses tumores, eles podem ter um PSA mais baixo. Mas isso é muito raro e não justifica a gente ficar rastreando e investigando esse tipo de paciente com PSA baixo. Porque a investigação também não é isenta de riscos. Ela também pode trazer problemas pro paciente, certo?